Berlim, que que é isso Berlim? Que que fizeram com você? Nossa garra! Isso aqui dentro do B. sacou! Vá, senão um caminha vai ficar Vá, vô ver aí Vai, vai, vó ver aí Vai, vai, vai Vá, vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá ah ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Deixa fora Vai, senão o câncer vai escutar Pera aí, encada tudo Fica aí Vai, fica quieto Vai Fica na boca cachorro Fica quieto Vai, vai, vai Acorda, acorda Acorda, acorda Acorda ali Trouxa Sai fora Vai, vai, vai Guarda, guarda Sai fora Vem Miyamoto Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vê seu acordo dentro do saco aí, Verne Vê seu acordo dentro do saco aí Vai Berlim, fica viajando trouxa Tu vai dar uma borda rapaz Os dois brinquedos aí Vai Acorda, acorda, acorda Vai na boca cachorro Amarra assim Acorda aqui Acorda 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 ối Caio Acorda Acorda από Of Так Ap 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 cle É Mais Mais Within Pass Cons 69 Sua cachorro, sua cachorro Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar que vai sujar Vamos vazar, vamos vazar Já era, já era Perlinho, o que é isso, Perlinho? O que fizeram com você? Nossa galera, olha o que fizeram com o Berlinho Nossa, o que fizeram com você? Precisa amarrar você Nossa Berlinho Olha a galera, o que fizeram com o Berlinho, amarraram ele aqui Vixe galera, amarraram a boca dele, olha Quem fez isso com você? O Berlinho, mestre Eles entraram aqui? Entraram, roubou os meus ursinhos Cadê os ursinhos? Roubaram Nossa, tem que chamar a polícia, vai ter que ligar para a polícia, precisa amarrar você Que cara trouxa Ele e o mestre? Que hora que ele entrou aqui? Foi lá para de noite Ontem de noite? Deixaram você amarrado na cama? Cara covarde Vai ter que ir atrás dele e ver isso aí, vou ligar para a polícia Vou desamarrar isso aqui, já vai ligar para a polícia e falar Que ele roubou os ursinhos Nossa, tinha um monte de ursinho, não tinha? O cara safado Olha aí galera, o que fizeram com o Berlinho Júnior? Amarraram ele, o pai dele veio aqui Nossa, machucando Vai apertar a tua mão? Aí galera, fizeram com o Berlinho Júnior, amarraram ele na cama Está nem de onde amarrado? Os caras covardes Ele e o mestre entram aqui? Entrou Mas por que você não gritou eu? Ai, ele me amarrou na boca Eles amarraram a tua boca? Ah Agora eu fiquei sem ursinho, roubar o duro Nossa, limparam todos os ursinhos da cama aqui E o Bob? O Bob não fez nada Não O Bob Por que você não ajudou o Berlin? O Bob não te ajudou? Ah O Bob estava aqui? O Bob viu? Galera, o cachorrinho O cachorrinho tentou avançar Neis Tentou O cachorrinho aí, o Bob avançou Neis, mas não deu Por onde que você entrou? Você viu por onde que você entrou? Ah, eu estou para a porta e veio aqui Para a porta? A porta estava fechada Será que ele tem uma cópia da chave? Sim Esse Berlin é complicado, galera Vamos ligar para a polícia? Vamos Nossa, galera Como é que esse cara entrou aqui? O amor de Deus é ursinho Ainda vai comprar mais ursinho, calma Ainda vai tentar recuperar Vou ligar para um amigo meu aí A batalha do Berlin Vamos? Estava só ele e o mestre? Só ele Os dois? Que cara covarde, rapaziada Galera, se alguém viu o Berlin aí Se estiver com esses ursinhos aí Tentando vender os ursinhos aí Os brinquedos do Berlin Catou a tua Tua Nerf também? Não catou? Se alguém vier aí Entre em contato com o Nose Avisa a Nose Deixa nos comentários aí Vai atrás do Berlin Ver se não consegue recuperar Esses brinquedos dele Roubou todos os brinquedos do Berlin Júnior Os ursinhos que estavam ali tudo Amarrou ele aqui na cama Vai ligar para a polícia agora E tentar ver se não encontra o Berlin Firmeza, galera? Não deixa de se inscrever no canal não Compartilhar o vídeo Deixar o like Ativar o sininho de notificação Para estar se vendo no vídeo Deixa nos comentários aí E escreve no canal do Moleque do Mato Dá uma força no canal do Moleque do Mato O link do canal dele Vai ter na descrição do vídeo aqui embaixo O link do canal dos parças Também vai estar aqui O link Então não deixa de se inscrever no canal não E compartilhar o vídeo, galera Vai atrás do Berlin aí Tentar recuperar esses brinquedos aí Que ele roubou E entre em contato com a polícia também Ele pode fazer isso não Tem que entender Foi uma covardia Olha, amanhã vai lá atrás dele Vamos? Vamos Vou ligar para a polícia agora E avisar Amanhã cedo Vai lá no Naquele sítio lá Naquele barracão lá E vai tentar ver se não é Consegui encontrar o Berlin E vai poder ver os ursinhos aí Se inscrever no canal Ai galera Saiu aí Isso meio do Berlin Tá com meus ursinhos aí Me avisa aí Ficou muito triste Se são os ursinhos Não ficou? É rapaziada Entrar de noite então E roubaram todos os ursinhos Bob O Bob é brabo galera Mas não conseguiu Deter o Berlin não Fomeza? Até o próximo vídeo aí galera Deixa de se inscrever no canal não Dá um salve para rapaziada Salve rapaziada Até o próximo vídeo aí rapaziada Tchau